No episódio de hoje você vai conhecer Malamutes do Alasca O que fazem, o que comem, onde vivem No Gutan Repórter A raça Malamute é originária do Alasca no interior do Ceará A criação da raça é atribuída a uma tribo chamada Malamutes que utilizava os cachorros para puxar os trenós e caçar dinossauros Hoje em dia os Malamutes são confundidos por todo cidadão moderno com os Husky Sebastianos Possuem uma dupla camada de pelo capaz de suportar menos 30 graus e não são muito adaptáveis a climas quentes como seu primo Husky Os Malamutes não admitem olhos claros no padrão da raça e possuem uma fofa cara de urso com orelhas lateralizadas Enquanto os primos Huskys percorrem grandes distâncias a grandes velocidades o trator do Alasca movimenta grandes cargas com sua força descomunal em marcha lenta Apesar do seu tamanho, requerem menos atividades físicas que os Sebastianos Os Malamutes são calmos e afetuosos e só atacam quem fala Ah, mas é tipo um Husky, só que maior Trocam de pelo algumas vezes no ano, contribuindo para sua rinite alérgica São teimosos e também uivam de vez em quando Esse é o fim do episódio, me siga para mais reportagens Gudanzinho acha que é um cão bravo Ele é perigoso, ele é selvagem, ele é aniquilador Mas ele sabe que há uma palavra que pode desarmá-lo Vamos passear? Eu sabia, e lá se vai 100% da postura de lobo Ah, meu nome é Gudanzinho E eu vim te acordar Vou começar devagar Acorda, anda logo Tudo bem, você não acordou? Vou para a parte 2 Espero que tenha acordado Este é o primeiro tutorial brasileiro de como enfrentar uma cachoeira selvagem Primeiro você bebe água para averiguar o pH e a presença de contaminantes Evite levar humanos despreparados com você O meu não sabia nem de ser a pedra Segundo, cheque a dimensão da queda d'água e não deixe ela te intimidar Repita para si mesmo Gudanz é meu pastor e nada me faltará Depois use suas patas para conferir a temperatura Supimpa Agora junte o inútil ao desagradável e pule Eita lasqueira Explore cautelosamente o local e coma parte do ambiente para mostrar dominância Ao nadar, permaneça com seu fuço preferencialmente fora d'água Viu como funciona? Eu conquistei a cachoeira Santa Maria da Guarraiz, seu novo nome vai ser protozoário Como assim, Blantossaura? Tá maluco, garoto? Tanto de doença que deve ter nessa água E se você morrer, o que eu faço? Pra que tanta preocupação? Fofo, tudo que eu tenho é desvio dos seus dólares Você não pode se arriscar Não acredito que é por isso, interesseira Interesseira não, levemente dependente Meu cachorro não gosta de mãos e eu posso provar Qual é, cara? Eu gosto de mãos, mas a sua não dá Como assim, Gudanzinho? Por que não dá? É o mais puro e descontrolado, cheiro de chito, sai daqui Vem, lobinho Eu vou te morder, Carlos, eu já te avisei Eu sou perigoso Carinho Não, carinho Se você continuar, vou ter que ligar o turbo, é sério Vem Sai fora, uma chips, vai lavar essa mão Ih, agora pronto, agora ativo Eu disse pra não se aproximar, minhas narinas são sensíveis Corre, corre Poxa vida, Carlos, eu sou um bom cachorro, por que você faz isso? Mas eu lavei a mão, cara, olha só Então é pior do que eu pensava, vai ter que amputar Solta, dona Rosa, a senhora vai se machucar Cê tá subestimando a véia, filho, sou lúcida Eu acho melhor a senhora desistir, eu fui treinado pra isso Eu servi 30 anos nas forças alemãs Você servia café, né, dona Rosa? Fio, vocês respeitam os mais velhos Sua única opção é soltar essa cordinha Eu não vou Olha lá, tá passando a promoção da farmácia na TV É o quê? Os remédios, dona Rosa Ô, de ar, busca meu cartão, filho, será que tem torce lá? Vem, sim, vem, sim Os quentes do papel, cafinha Ah, meu pinguim astronauta A cultura do modo turbo está evoluindo Estive pensando em adquirir o equipamento mais adequado para os movimentos bruscos Meus humanos estavam saindo para comprar, mas tive que impedi-los Tá maluco? Tem Covid lá fora Se vocês se forem, vou ter que cuidar da Blunt sozinho Será que no céu tem pão? Então ordenei que eles entrassem no site da Pet Love e pedissem o peitoral da NASA Rapidamente chegou na residência turbo e iniciei os treinos de rotina No teste de velocidade, o sistema Ultra Breathe e a tecnologia do tecido Foram fatores decisivos para ativação do modo turbo Minhas arrumam, ele é todo futurista Posso viajar no tempo com você? Use o meu cupom e compro o seu, depois eu decido Tá bom Atenção, você está prestes a assistir uma corrida mortal Entre uma raposa do Ártico e um lobo cinzento Mas antes, pause esse vídeo e comente quem você acha que vai ganhar Ai, ô, ô, Silver Pode correr, Bantinha, eu vou te alcançar Eu duvido, garota, eu sou toda alongada Sua derrota vai ficar gravada para sempre neste vídeo Olha lá, estão na água, que bonitinho Meu humano se distraiu com as lontras até hoje, ninguém sabe quem ganhou Alguém aqui dentro, eu estou sentindo Você comeu petisco vencido, cinzento? Volta a dormir Eu sou treinado para achar invasores, Brant, confia em mim Ai, garoto, você acha que é o Rambo? Eu não disse, me ajuda a atacar Crem em Deus, pai, é um ladrão Eita, lasqueira, é só o tio vídeo Desde quando você dorme na minha casa sem permissão Eu cobrei 200 dólares para ele se hospedar na pensão Blantossauro, você deveria ter me consultado Não vê que ele pode roubar dados sensíveis da minha empresa Menina, adorei suas madeixas de cabelo? Que shampoo você usa? Tio vídeo, você vai ter que passar por um interrogatório Cinzento, você é insuportável Não está sentindo? A mão dele está com gosto de cabo USB Para quem você trabalha, seu traidor? Minhas almas, eu falei para você lavar a mão Como assim? O que esse papelão está fazendo aqui, hein? Estava anotando minhas senhas Não queria falar nada, mas alguém contratei ele para desviar dólares da sua conta Está maluca, Brant, por que você fez isso? Para comprar minha bolsa da Gude, está tudo em promoção Eu preciso dela para viver Se isso cai nas patas erradas, meu plano de dominação mundial já era Vou ter que destruir as evidências Mano, eu estou te avisando, ela baba muito Marlene, se afaste do meu humano, ele tomou banho hoje Pelo visto, foi só ele Não se aproxime, pão de forma Para, Budan, deixa ela Bom, eu fiz minha parte Saúde Caramba, babou tudo Budan ensina Como rechear brinquedos para entreter o seu urubu feuputo Você vai precisar de Um brinquedo recheável Um animal entediado com lockdown Comece colocando um pouco de ração e um pouco de petisquinho no fundo Onde a língua do seu canino não alcança Mexa para misturar Coloque o dedo para averiguar a profundidade Com a ajuda de um copo ou caneca Continue preenchendo o brinquedo com a alimentação úmida de sua preferência Vai assentando a massa Coloque um petisquinho para enfeitar No caso, meu humano usou um pé de galinha desidratado Congele para estender a brincadeira Agora é só oferecer ao esquilo galopante Para mais dicas, é só perguntar que eu Achei que teria um dia tranquilo Até que meus dois cachorros decidem correr pelo quarto às sete e meia da manhã E esse foi o resultado Cara, eu só queria um dia de boa Só um Eu acordo e parece que está caindo uma casa em cima da minha cama Olha isso Olha isso aqui Budanzinho, são sete e meia da manhã Quem fez isso? Foi ela Boa tarde, filho Hoje é sexta-feira Então eu vim fazer uma lista de coisas para você fazer, tá bom? Número um Carpe e o ló de trás da casa Número dois Aguas-pranda que está tudo morrendo Terceiro Desliga esse computador Vai tomar um sol na varanda, menino? Número quatro Jogar um baralho para distrair E se estiver sozinho Reda a novena para Deus Número cinco Liga para sua mãe e conversa um pouco com ela Que se ela morrer você vai sentir falta Por último Não vai sair de casa, hein, Valdeci? Não tem leite para jovens responsáveis Não sabe igual você não Arra Desliga essa câmera e pega meu torcilax na cômoda já Socorro Bora Olá meu jovem Tudo começa com meu mano contando até três e indo Depois de muitos anos A Caramelita aprendeu a puxar a humana na bicicleta Enquanto isso Eu exerço toda a força do modo turbo Para arrastar o bip de morro abaixo Santa Maria do Curupira Não estou sentindo minhas pernas A única coisa que ele sabe falar é Atenção A temperatura do solo foi checada Antes que Gudanzinho e Blantossauro Pudessem fazer atividade física Te passei, te passei Você tem assistência humana Eu faço tudo sozinho Assim não vale Blanty, tem algo errado aqui Tô te avisando Sai garoto, do meu lado tá normal Olha lá, você não tá vendo as bolhas Odeio bolhas Elas são perigosas Humano, eu acho que a sua carroça tá doente Isso só pode ser o bolhonavírus Menino, para de ser loja Santidade, quase que o moço me dá um banho Crê em Deus Pai, meu coração foi lá no fuço agora Não adianta lavar meu rei Uma vez eu tava com tosse, tomei um banho e passou A tosse? Não, o mau cheiro Tem algo errado, você tinha razão Eu sabia, não vai ter jeito humano Você vai ter que levar a carroça no veterinário A meu besouro compatriota Recentemente passei por uma das provas mais difíceis da minha vida Minha paciência, sanidade mental e resistência física foram testadas Fui indicado ao monstro e tive que usar um cone plástico na minha cabeça E cumprir a difícil tarefa de aguentar a minha irmã por 10 longos dias Dona Rose roubou pão na casa Quem é a deusa mais linda do mundo? E por que eu? Quantas fomigas vivem no fumigueiro? Triste, mas eu venci E agora me sinto mais preparado do que nunca para divulgar a palavra do turbo pelo mundo Parece até que me sinto mais vivo Minha salme, ele acha que é especial É a ração, garoto Como assim ração? Ração, ração é a dog show que a gente come Ai, vou explicar Durante minha formação na Universidade de Cambridge Aprendi que a dog show tem um composto chamado extra life Que te dá até 1.8 anos a mais de vida Inacreditável Isso significa que vou poder morder mais 2.592 mãos Explorar mais 25 morros Ensinar milhares de humanos sobre minha cultura E deixar um legado na terra Você já sabe o que vai fazer, plantossaura? Óbvio, né, garoto? O quê? Encontrar uma nova família pra não ter que te aturar mais 1.8 anos Sabe a escolha Pera, como assim? O Danzinho, vamos dormir? Já tô dormindo Vamos dormir, cara Vem, levanta Qual é, Carlos? Pra que isso? Vem, levanta Vou me fingir de morto Vai que funciona Vamos dormir na cama Você é realmente muito insistente humano, que saco Levanta, menino Tira essa pata suja de mim Tá feliz, Carlos? Agora você me acordou E nem me venha com aquela frase Muito bem Tutorial Como introduzir um novo brinquedo para cães selvagens Aí, muito bem De novo essa frase É só morder assim Aí, muito bem Previsível Puxa Puxa o quê, Carlos? Tá ficando louco? Aí Mas eu nem mordi Nada faz sentido Puxa A pata? Não, menino Puxa Tá difícil de entender, né? Eu já entendi Por gentileza, desliga essa câmera Não tá vendo que eu tô com dificuldade? As pessoas não podem saber Espera Acho que entendi o funcionamento Sério? Me conta É só pegar esse objeto desconhecido Levar até o humano Que ele te dá petisco Muito bem, cara Minhas almas nem mortas Não trabalham por comida Apenas por dólares Aprenda a manipulá-lo, Blanche Viu só como funciona? Menino, tô passada Boa, gente Tá bom Muito bem Isso é ridículo Nunca fui tão humilhada na minha vida Duas horas depois Meu Deus, esse brinquedo é incrível Pequeno objeto revolucionário Muito moderno Quem será que desenhou? Deve ser da Gucci Vou contratar pra minha empresa Deve ser da Gucci Deve ser da Gucci Deve ser da Gucci Deve ser da Gucci